Olá pessoal, eu sou a professora Marinette de Nix, professora com mestrado em Educação e Primeira Obstétrica com 20 anos de experiência na área da obstetrícia e em docência do ensino superior. E venho apresentar a você o curso de Cardiotopografia. A Cardiotopografia é um método biofísico não invasivo que tem o objetivo de avaliar o bem-estar fetal sendo um dos exames mais realizados na obstetrícia. E você, enfermeira, que assiste ao parto, em algum momento terá que realizar e interpretar este exame na sua prática clínica. Então, aperte no Saiba Mais e se inscreva!